E aí galera, beleza? Eu sou o Afnir Dwarf e vamos continuar aqui com a série de ninja Shadow of Darkness. Vamos agora para a missão 8 aqui da série. Agora a gente vai para a praia, ó. Acabou aquela neblina braba. Cara, que bicho bem engraçado, sim. Não sei se é um dragão, que bicho é esse? A aterrissagem é muito confortável. Caramba, que isso, cara? Ah, voltou os carinhas lá do chapéu, os japoneses. E cara, isso aqui vai estar cheio de surpresas nessa missão. Negócio tirando, largando o coco em cima de mim, mano. Que viagem. Ah, nem o de alien, cara. Ah, não, cara. Que loucura, cara. Se eu estourar, ganho um presente. Cara, isso aqui é igual o ovo de alien, mano. Pô, mas estrelas aqui é generosa, hein, meu. Cru, cara. Minha, nossa. Nossa, a missão aqui foi generosa no início, hein. Ah, não, bem capaz que eu vou trocar o machado pra ser espada. A ninja tem que tomar cuidado, que eu sou meio agilidoso. Estranho, essa lápide aqui tá bem destacada. Estranho, essa lápide aqui tá bem destacada. Opa. 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 Galera, eu descobri isso aqui, ó. Ó, indo aqui pela praia. Ah, mas aqui é só uma... É só um crédito. Tem que fazer um corte no vídeo de novo, galera, porque eu não descobri como é que eu baixo aquela ponte lá ainda. Já volto aí, galera. Bom, galera, aqui na ponte, ó, descobri que tem um negócio pra pular aqui, ó. Tipo, uma jangada aqui. Caramba, o que que é isso, mano? Ah, troço ruim isso aqui, mano. Uh, cara, que rio é esse, hein, meu? Ah, que atalho bom, hein? Porque não ia ter como voltar, hein. Agora abaixou o negócio lá. Que beleza, olha só. Que vida boa. Toma. Que ninja chato, cara. Pô, aqueles bichos lá na água me tiraram muito HP. Agora eu preciso de uma chave, acho que é a chave dourada pra abrir isso aqui, ó. Com certeza. Ixi, agora é aqui. Caramba, cara, pulei meio estranho, mas deu certo. É, cara, não deu, mano. A câmera ficou meio diagonal ali, cara. Ficou horrível o negócio, cara. Horrível. A missão começou cheio de surpresa, de recompensa. Agora tá um verdadeiro inferno isso aqui. E aí, caralho, cara. Tchau, tchau. 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 Ah, vai tomar no fulman, que merda, cara. Nossa, eu tava acertando a parada e não pegou ali, meu. Pelo menos caiu uma cura. Vou dar uma verificada aqui de novo, que eu não olhei muito bem. É, é por aqui. Que isso, meu cruz. E aí, vai, 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 vai. Caramba, caramba, cara, não pare de vir inimigo nunca, meu. Ah, ultimate sword, muito bom. Beleza, beleza. Beleza, bisteca boa. Preciso de uma chave ali. Que viagem, cara, isso aqui, meu. Fechador, fechador no meio da pedra. Fechador no meio da pedra. Fechador no meio da pedra. Ok, agora não apareceu nenhum baú trollador Apareceram do nada Ah, esse que rendeu O cara se não tivesse as três facas ia ser meio ruim isso aí Pra acertar E aí Tchau, tchau. O que é isso, mano? Ah, que negócio de novo, mano. Ah, esse aqui é de boa até destruir. Caramba, mano. Ah, travei. Pegou ainda, cara. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá precisando de uma corinha agora. Ah, isso mesmo. Eita, mano. Ih, mano. Caramba, hein. T-Mate Sword, acho que ela tem um dano em área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi bom eu ter daqui primeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bastante baú em, recuperei o crédito cara, quanto especial, bomba de fumaça que é pra cair não cai beleza, tô bem generoso essa parte aqui ué, aquela chave lá dourada, ah, eu tenho que pegá-la aqui na verdade merda, cara eee, de novo os treco puta merda, fui fuzilado fui fuzilado preto, metade do HP achei que ele ia tirar do outro lado sério? tá bom então, puta merda, cara tacanagem mesmo tá louco o que eu inventei de esperar ali também ah, que bosta, cara tá louco? tá louco, cara ai, que é uma bomba de fumaça cara, deixa o pergaminho aqui pra ficar no nível 4 de novo ah, o crédito tá bom tô morrendo um monte mesmo esse aqui é do caralho, mano ah, duas, é, beleza boas, hein olá olá ixi, cara merda tchau ó, cem por cento, hein pô, olha o meu HP, mano não sei como é que eu tô vivo ainda credo se tivesse no nível 4 ele ia morrer rapidão ixi, deu ruim, deu alguma merda pô, essa missão foi perigosa, cara ela teve bastante drop, mas olha perigosa, hein vou comprar isso aqui ah, um power up ah, veio cura, mano muito bom é isso aí, galera esse aí anda aí mais uma menção aí da série de Ninja Shadow of Darkness aí na próxima parte a gente continua aí com a nossa série, beleza meu, muito obrigado a todos e falou tchau